E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô envolvido em mais uma confusão. Hoje eu tô envolvido em mais um problema e eu tenho certeza que vocês vão entender o que que eu tô querendo dizer aqui do que que eu tô envolvido. Mano, houve um acidente com o meu Audi R8, né? Cês tão sabendo disso, muita gente sabe disso. E nesse acidente eu bati o farol do meu carro na traseira de um carro que trocava de faixa. E mano, o problema tá começando agora, porque eu tô recebendo algumas mensagens do dono desse carro que se envolveu no acidente. Eu vou explicar pra vocês o que que tá rolando, o que que tá acontecendo que cês vão me entender e aí eu quero que cês deixem nos comentários a opinião de vocês, né? A respeito de tudo isso aí, porque mano, tá muito estranho e eu confesso pra vocês que eu tô me sentindo assim constrangido com o que tá acontecendo. Antes disso tudo, eu só quero pedir a ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Tá saindo vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde diariamente. Então, deixa o sininho aí de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. Também, já vai lá no meu Instagram e me segue, porque eu vou sortear uma moto pra vocês de graça que tá aqui, ó, só esperando um dono pra ela. Um dono que no caso vai ser alguém de vocês aqui do canal. Olha aqui a motoca, mano, esperando um de vocês, tá ligado? Então, já vai lá no meu Instagram que vai rolar um sorteio dela, sabe? É só comentar lá e seguir. Quem a conta do sorteio vai tá seguindo, é muito fácil de participar. E você pode tá ganhando essa fanzera aqui, mano, em estado de zero pra você dar um rolê, sabe? Eu ainda vou ver que talvez eu possa dar em dinheiro o valor dela pra quem ganhar. Mas eu acredito ainda que a moto vai fazer a pessoa que ganhar mais feliz, não é verdade? Bom, gente, sem mais delongas aí, vamos pegar aqui, ó, a CB Milzona pra gente dar uma volta pra falar sobre esse assunto. É um assunto bem delicado, é um assunto que talvez eu não sei nem se eu deveria tá falando aqui pra vocês, mas como eu sou muito próximo a vocês, eu gosto de tá compartilhando o que anda rolando na minha vida, né? Até porque eu tô recebendo o indireto, assim, de processo, de justiça, coisas e tal. E eu quero compartilhar com vocês, vocês vão entender o que que eu tenho a dizer. E aí vocês me falam se eu tô certo, se eu tô errado, o que que vocês acham. A opinião de vocês é muito bem-vinda e eu vou tá lendo o comentário aí de todo mundo. Vamos ligar aqui a Abraba, né? Vamos dar uma ligadinha nela. Eu já dei uma ligada antes pra dar uma esquentada, né? Olha aí. Ah, CB Milzona 2020. Quem sabe não é a próxima que eu sorteio, hein, mano? Já pensou? Se esse sorteio der bom, com certeza essa aqui pode ser a próxima moto que vai rolar lá no meu Instagram. Então, ó, fica ligado lá no meu Insta, mano. Fica ligadão, velho. Bom, vamos pegar ela aqui. Vamos acelerar. Vamos dar uma volta que eu quero conversar com vocês certinho. Bom, galera. Já tô na rua e vamos lá. Mano, rolou lá, né, mano? Aquele incidente lá no trânsito lá. E infelizmente o carro que bateu o farol, tá ligado? Deu perca total no carro. E o carro tinha seguro, né? O carro tinha seguro e a seguradora pagou o carro. Ela pagou o carro, né? E foi devolvido daí o valor do carro pro dono dele, né? Pelo que eu soube, o carro tinha financiamento, coisa do tipo. Então, quando é assim, o seguro quita a dívida. Quita a dívida que tem e paga a diferença, né, mano? E esse tempo aí que demorou pro seguro pagar o carro foi bem no começo de dezembro, né, mano? Foi em 6 de dezembro que rolou isso aí, né? Eu conversando e tal com o cara, né, mano? Ele disse que não podia ficar sem carro, que eu tinha que dar um jeito de ajudar porque ele não podia ficar sem carro. E eu pensei bem, né, mano? Falei, poxa, ele tem a família dele e tal. E realmente, né, vou ter que ajudar porque a seguradora deu um carro reserva, né? Só que esse carro reserva, se eu não me engano, durou até o dia 20 de alguma coisa de dezembro, né? Não lembro a data exata, mas foi um pouco antes do Natal que teve que devolver o carro porque a seguradora já não pagava mais as diárias aí do carro de aluguel que tava lá como reserva. E aí o que que eu fiz, né, mano? Como eu tava falando que não podia ficar sem carro e tal e era final do ano, eu fui e ajudei, né, mano? Ajudei falando assim, ó, estende isso aí que eu vou ajudar pagando diária do carro de aluguel pra você não passar o final do ano sem carro com a sua família, né? E a seguradora demorou a pagar, demorou a pagar que, se eu não me engano, eles foram pagar o carro e tudo nessa semana, sabe? Nessa semana. Não lembro a data exata, mas coisa de no máximo cinco dias atrás, no máximo. Foi essa semana, né? E o cara com o dinheiro do carro questionou que ia continuar a pé. Só que, mano, eu tô numa fase, velho, que tipo assim, eu até conseguiria ajudar mais. Mas, porém, né, gente, quando você se envolve num acidente de trânsito, você tem que... Qual que é a sua principal obrigação? Pelo, tipo assim, pelo pouco que eu conheço. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí, alguém me avisa, me fala, sabe? Mas até onde, tipo, que eu lembrava, eu tinha que ajudar arrumando o conserto, caso eu tivesse errado, né? E isso, como não teve nenhum ferido, né, no carro, teria que arrumar o carro. E o seguro pagou o carro. E mesmo assim, eu ajudei ainda com os carros de aluguel. E pelo que o cara me falou agora, ele tá querendo comprar um carro que é dois mil a mais do valor que o seguro liberou pra ele da diferença. E eu falei que eu não tinha esse dinheiro agora, porque eu tô reformando a casa, que a única coisa que eu tenho que nem é quitada, é financiada, né? Casa. Eu tô tendo que arrumar meu carro. E eu não tenho dinheiro agora, mano. Eu não tenho dinheiro. Muita gente fala, ah, Mike, que mentira, você não tem dinheiro. Mas é sério, eu tô com a conta zerada, mano. Tô com a conta zerada. Eu falei, ó, velho, não tenho o que eu fazer. E foi aí que eu recebi a seguinte mensagem, que ele disse que sabia dos direitos dele, que se eu quisesse omitir ajuda nessa hora, ele sabia dos direitos dele. Mano, eu fiquei muito chateado com isso, porque, sei lá, eu sinto que é tipo, como se fosse alguma forma de dizer que se eu não pagar a diferença pra trocar de carro, eu vou ser acionado, sei lá, na justiça e tal. Coisa que eu acredito que já vou até ser, porque como o carro dele deu perca total, geralmente a seguradora paga e quer mandar a conta ou manda a conta pra pessoa que bateu, né, mano? Então, eu falei, poxa, mano, aí me complica, porque eu não tenho essa grana agora. E tô recebendo uma pressão, sabe, galera? Tipo, eu vou ficar sem carro, eu tenho que ter carro, vou ter que gastar com Uber. Sendo que, mano, sendo que o seguro já pagou o carro, velho. Tipo assim, foi dia 6 de dezembro. Olha a data que nós tá, galera. Eu tô recebendo mensagem no celular hoje, hoje ainda, tá ligado? Dizendo que se eu não ajudar na diferença e tal, eu vou tá me omitindo de ajudar. E, mano, eu fico muito chateado com isso, velho, porque, poxa, acho que todo mundo aqui, grande parte, não todo mundo, mas uma grande parte, já se envolveu no acidente de trânsito. E é algo comum de acontecer, sabe? Algo comum, até porque eu tava, eu até mostrei outro dia pra vocês num vídeo que eu tava andando e o cara, do nada, trocou de faixa. E aí tem aquela teoria, né, no Brasil, que quem bate atrás tá errado. Mas, você tá vindo aqui nessa faixa, na faixa aqui da esquerda. O cara tá aqui nessa. E aí, do nada, ó, tô olhando pra trás, às vezes não tá vendo ninguém. Aí, do nada, o cara faz isso. E aí você bate, tá ligado? Pra ouvir isso ainda, tipo assim, como se eu não quisesse ajudar. Mano, eu acho que muita gente não faria o que eu fiz. De pegar e, tipo, pagar o carro de aluguel, mesmo depois da pessoa ter acionado o seguro e tal. Até porque, eu dei uma pesquisada e eu não encontrei nada, assim, falando sobre isso, sabe? E, mano, isso vem gerando um transtorno psicológico em mim muito grande. Eu já tô começando a ficar mal. Tipo, já tô começando a não pensar direito nos meus vídeos. Porque várias mensagens, mano, tipo, pô, não posso ficar sem carro, pô. Mas, mano, o seguro pagou, velho. O seguro, não sei, não é pra isso. Né, galera? Agora, agora eu não sei, mano. Eu sei, não sei, tá ligado? Não sei. Eu sei que eu não tenho mais dinheiro e eu tô recebendo mensagem falando que sabe do direito e não sei o quê. Mas, pô, como assim, mano? Direito do quê, tá ligado? Se eu fiz tudo certo, mano? Eu, num momento nenhum, tipo, eu corri da responsabilidade de ter que arcar com o conserto. Tanto que o cara da moto caiu lá, não teve nem marca de batida na moto. Ele caiu porque ele assustou e foi com o freio da frente, sabe? E eu arrumei a moto do cara, né? Tirei lá do pátio. Tô começando a arrumar agora. Não arrumei ainda 100%. Mas tirei do pátio. Paguei multa. Paguei a transferência. Ajudei o cara. Só por causa disso. Mas, mano, já se passaram 45 dias. Eu vou ter que continuar pagando aluguel pro carro e ainda ter que arcar com custo de diferença pra comprar um carro novo. Sério, mano. Tipo assim, eu acho que tá me afetando muito isso aí, velho. Me afetando muito. E eu queria compartilhar com vocês. Queria saber o que vocês acham. Vocês podem deixar aí nos comentários pra mim que eu vou estar lendo o comentário de vocês, né? Vou estar lendo o comentário de todo mundo. E, sabe, eu acho que eu tenho minha honra limpa, galera. Tenho minha honra limpa porque eu comecei a ajudar nas diárias do aluguel. Mesmo que a seguradora não quis pagar mais. A seguradora que ia deixar o cara sem carro. Eu peguei e pensei, tipo assim, falei, mano, eu vou ajudar por quê? Porque é final de ano e tem a família e tal. E passar o final de ano sem carro é um negócio complicado pra quem tá acostumado, né? Pra quem tá acostumado a ter carro, passar o final de ano sem carro é muito complicado. Eu passei sem o meu, né? Passei sem o meu vermelhão. E pra quem tem uma família é muito mais complicado. E por isso eu peguei, fui e ajudei. Só que agora a gente já tá no dia 20 de janeiro. Pra frente do dia 20 de janeiro a gente já tá. Então, meio que, né? Já começa a ficar um negócio, tipo assim, pô... Complicado, mano. Complicado, tá ligado? Complicado mesmo, mano. Não vejo a hora do meu carro ficar pronto, né? Tô sem meu carro. Tô gastando um dinheirão pra arrumar o carro. Um dinheirão na casa que eu me disponibilizei a comprar pros meus pais. Pra ajudar a minha família, né? Esse mês eu tive que pedir ajuda pra um amigo meu. Pedir ajuda pra um amigo meu. Pra ver se eu conseguia um trabalho a mais. Pra melhorar as coisas. Porque eu não tava conseguindo bancar, né, mano? Por causa disso aí que aconteceu. É o dinheiro do aluguel dos carros. Foi o dinheiro do... Foi o dinheiro da moto. Lá do Detran. Teve que... Eu paguei até a transferência do cara, mano. E isso, tipo assim... Acabou comigo nesse mês, tá ligado? Eu pedi ajuda... Tipo assim, eu não gosto nem de falar. Mas um cara super humilde que me ajudou. Passando um contato pra mim. Pra me tentar um patrocinador pra me ajudar nessas despesas que eu tô tendo. Foi o Caio, mano. O Caio Araújo. Sabe? O que tem a Lambo. Né? Pedir ajuda pro Caio. Pra vocês terem ideia, tipo... Da situação, tá ligado? Eu falei, Caio... Mano, a situação tá feia, velho. Tipo... Me ajuda passando o contato de uma empresa pra me tentar um patrocínio. Porque... Mano, eu não tô conseguindo bancar as despesas que estão vindo aqui por causa desse ocorrido, sabe? É complicado, mano. Deixa aí nos comentários. A opinião de vocês aí. O que que vocês acham disso? Vocês acham que eu tô errado? Pode deixar nos comentários. Eu não tô nem aí. Eu quero ouvir a opinião de vocês mesmo. Pode deixar nos comentários. Se eu tiver errado, né? Se vocês acham que... Que tá certo também. Não sei. Deixem nos comentários. Eu vou estar lendo os comentários aí de todo mundo. Beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal. Tamo num momento difícil, rapaziada. Mas eu tenho certeza que Deus tem os planos certos pra cada momento certo. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. We 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 we